Domingos Sávio, Silvio Iaiapi, Coronel Cris Osmo e Daniela Reiner. Essa é a sequência. Bom gás com a palavra. Presidente, eu só queria registrar que é uma lástima quando a gente faz esses acordos de... Presidente, eu também queria retrucar. Vamos seguir a inscrição, até porque eu estou com fome. Não, não, eu estou falando sobre o convite. Está com fome, vai comer. Olha só, daí o... Mas o senhor pode ir almoçar? Ah, alguém está... Presidente, eu estou com a palavra, né? Não, eu quero falar sobre a questão... Mas tem muita gente inscrito, presidente. Ela volta, ela que quer. Por favor, rápido. Vamos seguir a ordem. Eu vou passar para o bom gás. O convite que a gente faz, como forma elegante, no lugar de convocação, tem esses problemas. Que a convidada acaba não respondendo as perguntas. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs... Eu vou citar. Vossa Excelência, quer que eu cite? Não, agora não. Eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso. Não, não, mas... Através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que repassou. Júlia, Júlia. Não fomos nós, ministro. Júlia, Júlia. A senhora não é capacho de ONG. Júlia, 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 eu preciso de sua compreensão. Deputado Bongás, com a palavra. Deputado Bongás, com a palavra. Vossa Excelência, olha, capacho, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso... Muito bem, ministro. Capacho que vem aqui com falinha mansa fazer acusação e verídica. Deputado Bongás, por favor. Ministra, por favor. Capacho da falta de consciência. Ministra, ministra, por favor. Deputado Bongás, com a palavra. Eu quero... Deputado Bongás, com a palavra. Se a senhora quiser... Só, por favor, só... Não, eu perguntei. Eu tive a oportunidade de responder. Ela respondeu. Eu perguntei. Ela respondeu. Mas eu perguntei. Quem faz discurso de encomendado é capaz. Presidente. O senhor não vai falar da minha mão. O senhor não vai... O senhor não vai... Por favor, o senhor não vai... A palavra está com o presidente. A palavra está com o presidente. O senhor permite uma ação... A palavra está com o presidente. O senhor permite uma ação maior de uma a Мardim, a base para a presidente. A palavra está comigo. O senhor, por favor, eu sou assessor da ministra. O senhor não... O senhor não se refere a mim. O senhor, por favor, o senhor está com assessor da ministra, o senhor está aqui para assessorar a ministra. Ô, deputado, vossa excelência, me desculpe, mas vossa excelência me tem aqui na condição de convidado. E vossa excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a vossa excelência, quem fez as emendas foi o parlamento e o ministério executa as emendas. Eu mando para a senhora. E vossa excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Deputado Bongás, com a palavra, jura. Eu falo com vozinha mansa. Jura, por favor. Quem tem voz mansa é a senhora. Eu falo com veemência, deputada. Eu falo com veemência. Não, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. A senhora, a senhora não vai me intimidar, não vai me intimidar. Não vai me intimidar, me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar, me desculpe. Não, não, me desculpe, não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista, não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista, de conveniência. Deputado Bongás com a palavra. Não, a culpa é só da... Deputado Bongás com a palavra, ministra. A senhora, deputado... A senhora está tirando a palavra no deputado. O deputado Bongás está com a palavra. Deputado Bongás com a palavra. Eu vou... Eu vou... Se tem um curso que eu fiz, foi para suportar a ignorância. Portanto, se esses ofendem, não me atinjam, deputado Bongás com a palavra. Eu conheço o regimento da casa. Inclusive, deve suportar a vossa própria. E a senhora, como parlamentar, deveria conhecer o regimento da casa. Vamos falar um monte de bobagem aí. Com a palavra, o Bongás. Eu vou começar falando, então, que a ministra... É uma vergonha, uma parlamentar não conheceu o regimento. A ambientalista de oportunismo é a senhora. Sentir que doeu. Sentir que doeu. Sentir que doeu. É, não. Vossa Excelência tem uma trajetória de ambientalista invejável. A senhora não conhece a minha trajetória. Então, presidente, eu queria... Qual a minha permissão? Presidente, eu acho que a presidenta, a ministra respondeu bem. Quem é capacho é quem faz discurso encomendado. Eu queria lhe parabenizar por isso. Então, capacho é discurso encomendado. E segunda questão, tem uma passagem bíblica. Que eu gosto muito, Marina. Que a vossa senhora pode usar. Que Jesus Cristo disse. Perdoai-lhes, porque não sabem o que falam. E eu queria lhe dizer que hoje, vossa Excelência pode sair feliz desse encontro. Sabe por quê? Porque a senhora ganhou um time de ambientalistas. Aqui, todo mundo é ambientalista. Você pode ter certeza. Essa comissão aqui nunca mais vai votar a retirada de dinheiro do seu orçamento. Porque aqui todos são ambientalistas. Essa comissão pode fazer que nem nós fizemos numa PEC outro dia. De colocar emenda parlamentar para combater a nossa trágica situação no sul do país. Nós temos deputado, nós damos uma PEC. Então, eu solicito aos deputados, colegas aqui, que viraram todos ambientalistas. Que coisa boa. Que coloquem emendas parlamentares. Para ajudar a controlar o meio ambiente. Para ir na questão estrutural. Como vossa Excelência, eu quero lhe parabenizar, ministra Marina. Porque se todos aqui, e a sociedade brasileira, que provocou o Dias do Fogo. Que desestruturou o Ministério. Está sendo investigado. Que fez tudo o que fez. E que se estivesse sempre com a senhora, desde os seus 17 anos, mas tanto lhe criticaram, hoje nós não estaríamos sofrendo as consequências da alteração climática. Que é sim as matas ciliares, que é sim colocar veneno. Aliás, eu acho que essa turma aqui hoje, ninguém mais vai defender o veneno. Porque eu vi tanta ambientalista, vão ser contra o veneno. Porque o veneno destrói o meio ambiente. O veneno polui as águas. O veneno e o dia do fogo, que devastou a Amazônia, para que o agro... Presidente, eu peço para repor meu tempo. Eu fui atrapalhar pela colega. Eu só preciso repor meu tempo. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte. A sua afirmação da mudança estrutural climática, assim... É, presidente, eu preciso concordar que o senhor tem que coordenar a sessão. O senhor tem que coordenar a sessão, eu estou me atrapalhando. Eu peço meu tempo de volta. Mas eles vão falar de novo no meu tempo? Aí, ó. Então, ministra Marina, eu preciso lhe parabenizar, porque se todos não fossem capazes de discursos escritos por negacionistas que, no tempo do Bolsonaro, permitiram que tantas mortes acontecessem, agora, no negacionismo climático, acontece a mesma coisa. Se nós temos um negacionismo climático, acham que a Amazônia pode ser destruída e ela não vai interferir nas chuvas do Rio Grande do Sul? É claro que vai interferir. Então, quem destrói a Amazônia, quem é garimpeiro e quem estimula o dia do fogo, é responsável pela desgraça que nós sofremos no Rio Grande do Sul.